Música Minha gente, Júlio chegou e com ele as férias escolares. Um momento ideal para os pais, as mães, aproveitarem a pausa na rotina para passarem um tempinho de qualidade com os pequenos. E nada melhor do que fazer isso brincando e aprendendo também. Por que não? Pode ser em casa, no parque, no jardim, no quarto. Tudo vira espaço para brincadeiras quando existe criatividade. Por isso a gente traz no nosso programa de hoje a querida Camila, que faz parte do nosso programa, né? Para trazer dicas bem especiais. E a gente sempre fala aqui no programa, principalmente aqui no quadro, da importância que nós temos que ter, né? De brincar, de tirar as crianças da frente das telas. Nas férias, isso se torna ainda mais importante, não é não, Camila? Bom dia. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui, Carla. Tudo bem? Tudo jóia. Você sabe que semana passada, né? Na sexta-feira, eu fui para Jericoacoara, levei o Arto Neto e levei vários brinquedos. E nós brincamos muito na praia e indo na estrada também, porque tem várias criatividades através dos joguinhos, né? Lúdicos que a gente encontra lá na Brincar. E é exatamente isso que a gente precisa fazer com os nossos pequenos, né? Isso, é exatamente isso, né? A gente vai viajar, então vamos planejar o que levar para a viagem. Então foram algumas dicas que a gente trouxe hoje do que planejar, do que vamos viajar, vamos ficar em casa, né? Nessas férias. Então o que a gente pode planejar? Qual o planejamento estratégico do Brincar? Olha só o que eu trouxe para mostrar. Umas latinhas. E essas latinhas são lindas. São lindas, olha só. São latinhas, são pequenas, né? Então cabe na nossa bolsa, na sacolinha da criança. Então ela vem já com o brinquedinho dentro, né? Então é uma brincadeira que você vai estimular a atenção, concentração da criança, vai envolver todos os presentes, adultos e crianças. E aqui é o jogo de pega-varetas. Porém ele tem algumas características diferentes, Carla. Olha só. A gente vai colocar ele numa ligazinha e vai deixar ele em pé na mesa. E aí cada um vai tirando uma peça. Ah, esse pega-varetas aí é um pouquinho mais difícil que o outro. É um pouquinho mais difícil. Daí a gente vai tirando sem permitir que ela caia. Gente, isso num restaurante, isso durante a viagem é muito legal porque você vai estimulando que é a interação entre todos os que estão na mesa. Olha isso aqui, ó. Estimulando também a diversão, né? A interação e todos se voltando para aquele momento em conjunto. Então temos vários jogos. Carla, mas vamos terminar. Vamos terminar. A Carla é super competitiva aqui. Eu estou doida para ver quem é que vai derrubar esse pé. Eu acho que nós estamos... Olha! Então são diferentes jogos. Eles são jogos simples, mas que a gente também pode estar levando, né? O que mais, Camila, pode levar numa viagem? Massinha. Sempre procuram muito para dentro de carro, avião. O que? Massinha, areia mágica e as melecas. Menina, essa areia mágica fez um sucesso na semana passada aqui no programa, hein? Foi. Todo mundo querendo pegar. Todo mundo querendo pegar. É gostosinha, né? É gostosa porque estimula bastante os receptores sensoriais da mão. Isso para a criança que está na fase de estimulação da coordenação motora fina é muito interessante porque ele vai começar a perceber a mão, começa a perceber o movimento, a força que pode colocar na mão. Então isso para levar dentro do carro é maravilhoso. E para sentar no restaurante, para levar em casa... É bem melhor, gente, do que você deixar o seu filho ou a sua filha num celular, por exemplo. A gente tem que cada vez mais entender que quanto mais a gente puder distanciar os nossos pequeninos das telas, bem melhor para eles, sabe? E é importante também a gente dizer que são nesses pequenos momentos de apego, de brincadeira, de carinho, de liberdade, que eles vão criar as memórias positivas, né? Isso. E é isso, é exatamente essas memórias que nós temos. Isso, isso. Quando éramos criança. Isso. Quando você chegou e olhou para essas panelinhas, o que você disse? Eu disse, ah, essas panelinhas. Eu disse, ah, essas panelinhas. Porque foi lá na minha memória afetiva, quando eu era criança, que meu pai comprava para mim uma... Eu tinha uma casinha de boneca, gente, que eu tinha tudo dentro dessa casinha. Mas eu tenho uma memória tão grande com relação a isso. Porque eu tinha geladeirinha, um fogãozinho, as panelinhas. Eu tinha tudo. E era uma casinha de boneca mesmo, grande. Eu lembro até dela. Ela era amarelinha, né? E eu ficava horas e horas brincando naquela casinha e tudo. Então, assim, essa memória afetiva eu carrego comigo até hoje, né? Isso, isso. E eu passei isso também para os meus filhos, essa coisa do brincar com eles. Então, eu acho que a gente precisa... E é porque na minha época, naquele tempo também, que meus filhos eram pequenos, não tinha rede social como tem hoje. Mas se eu tivesse filhos hoje pequeninos nessa nova geração, com certeza, o que eu pudesse fazer para distanciar meus pequeninos das telas, eu faria. Porque assim eu tento fazê-la em casa com o meu enteado, que é o Arthur Neto, que tem 11 aninhos. Então, desde pequenininho, a gente sempre procurou evitar que ele usasse muitas telas, né? Essas panelinhas, se chama panelinhas da Bivó, né? Então, elas nos remetem a uma memória afetiva. E para a criança, né? Que ela está ali com o incêndio, ela tem o quê? Ela tem um peso diferente. Sim. A criança, ela pode, se depois dos 7, 8 anos, ela pode fazer orientado, né? Com um adulto, ela pode ser até levada ao fogo. Sim. Claro, orientada. Crianças menores, não vamos utilizar no fogo. Mas elas podem ser utilizadas numa casinha de boneca ou numa cabaninha feita na sala. Sabe, Carla? Uma super dica. Uma cabaninha de lençol na sala. Então, pode fazer nesse final de semana, nesse restante de férias, fazer cabaninhas, comidinhas, usando areia, usando frutinhas de brincadeira. E você estimula bastante também. Com certeza. Agora aqui, ó. Quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Eu espalhei aqui que ele é a memória afetiva também de muitas pessoas, hein? Eu amo. Esse aqui é um quebra a cabeça de uma ilustração maravilhosa, que são os guardiões da natureza. A gente tem uma coleção linda desse modelo, que é uma pintura, né? Realizada à mão. Então, assim, são quebra-cabeças de 40, 60, 100 peças, 120 peças. Então, o que vai trabalhar dependendo da idade. Senta todo mundo junto. Vê quem consegue montar primeiro o tucano, quem monta primeiro o leão. Então, sempre brincadeiras compartilhadas, que é isso que a gente busca, né? Compartilhar. Conhecer o seu pequeno. Perceber quem é seu pequeno. O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta de fazer. O seu pequeno ter a oportunidade de conhecer os pais, perceber como é meu pai num jogo. Ele é desafiante, ele quer fazer mais rapidamente ou não, ele me ajuda mais. E a pandemia, né, Camila, trouxe a gente para essa realidade, né? O nosso comportamento, ele mudou muito. E a gente viu ali que com a pandemia, a nossa casa, né, era o nosso local de abrigo, que muitas pessoas já nem estavam dando mais importância para aquele fato de estar em casa, de almoçar em família. E a pandemia mostrou isso para a gente, né? Quantos pais sequer viram os filhos crescendo, saiam para trabalhar, voltavam ao final de semana, os filhos crescem e não acompanhavam, né? Então, a gente viu muito a diferença do comportamento humano em relação à pandemia. E pós-pandemia, a gente começou a adotar muita coisa que lá na pandemia a gente aprendeu. E uma dessas coisas foi exatamente estar em casa com os filhos, né? Então, assim, os filhos tiveram essa oportunidade de poder estar mais junto com o seu pai, com a sua mãe, em brincar um pouco mais. E é exatamente isso. E a Camila, ela foi muito feliz quando ela trouxe para a Teresina a brincar. Porque eu sentia falta de uma loja como essa. E quando você veio com a Adapta Fácil, com a Brincar, você trouxe para a gente essa oportunidade realmente da gente ter brinquedos que estimulem o cognitivo também. Sim, exatamente. São brinquedos sempre que a gente busca desenvolver as habilidades das crianças, né? Não relacionado à idade específica, mas que habilidade eu quero desenvolver. Então, vai desde livros simples que eu vou estar ensinando quais são as formas geométricas. Então, aquele momentinho que eu vou estar ensinando o que é o quadrado, quais são as cores, né? Estimulando o que é um simples encaixe de um quebra-cabeça. Então, a gente vai estar participando... O baralho. Esse aqui é um jogo muito legal, Carla, que tem uma procura grande na loja que chama Taco Gato, Cabra, Queijo e Pizza. A gente tem que decorar essa sequência. Taco Gato. Taco Gato, Cabra, Queijo e Pizza. Taco Gato. É quase um trava-língua. E daí a gente vai jogando a carta e quem coincidiu o nome com o desenho, com o nome que foi dito, pega todas as cartas para si. Antigamente tinha um jogo que chamava Bull Chinchado. Não sei quem lembra desse jogo. Era de cartas e você ia jogando os números e quem ficava mais com o bolo, perdia. Esse aqui é da mesma forma. Quando você joga o nome gato e você coincide com a figura do gato, então você leva todas as cartas para si. Crianças de 5, 7, adultos de 20, 30 anos. Adoro. É um jogo que tá... Agora o grande problema é decorar isso aí tudo, viu? Decorar são cinco nomes. Taco Gato, Cabra, Queijo e Pizza. Taco Gato, Cabra, Queijo e Pizza. Taco Gato e Cabra. Não é fácil não, Camila. Mas isso estimula muito a memorização, né? É, inclusive, é importante a gente até falar também sobre uma coisa. Eu li uma reportagem sobre essa questão do Alzheimer. Sim. Então assim, a gente tem um esquecimento, eu acho que isso é um reflexo da pandemia, eu não sei. Mas, por exemplo, eu tenho sofrido muito com isso, eu não sei se você é Camila, mas tipo assim, eu quero lembrar o nome de uma pessoa. Eu quero lembrar alguma coisa, eu não consigo lembrar. Vocês podem estar passando por isso, gente? Isso é verdade. Então, então, eu tô passando por isso, eu fico... E às vezes é aqui ao vivo no programa, eu tenho que lembrar o nome de uma pessoa, o nome de alguma coisa, eu digo, meu Deus, e agora eu não tô lembrando. A gente não consegue lembrar. Então assim, cada vez mais, eu tenho conversado com vários médicos, vários especialistas, que têm dito sempre que nós precisamos estimular a nossa memória e que nós precisamos jogar os adultos, pra quê? Pra gente já se preparar ali pra... Pra... A velhice. É, pra terceira idade, né? Pra terceira idade. Pra terceira idade. Pra quarta idade. Isso. Então assim, a gente realmente tem que trabalhar muito jogos de memória, de concentração e jogos, Carla, que nos trazem pro momento presente. Hoje a gente tá fazendo muito aqui, né, esse trabalho, mas eu tô pensando o que que eu vou fazer depois daqui. Eu já tô num planejamento futuro. Então eu já tô num processo, não no presente, eu já tô num planejamento do futuro. E às vezes me foge informações do presente. Então o brincar, ele me traz muito pro momento do hoje, pro momento da presença, né, do que eu estou fazendo. Do que você tá fazendo. E me traz a conexão, as informações, aquilo que eu tô fazendo. Porque às vezes essa informação foge muito, porque a gente não tá totalmente presente. É verdade. Às vezes acontece isso, que a gente ultimamente tem feito mil coisas ao mesmo tempo. Então brincar é se permitir, se permitir tá consigo e com os seus, jogando, aproveitando, estimulando atenção, concentração e todos esses outros elementos psicomotores. E aqui a gente trouxe só alguns brinquedos, né, mas... Isso, alguns que a gente pode levar pra viagem, né, como esse que eu sempre mostro, que buscam sempre muito, que são cartas de perguntas e respostas. Ah, esse é ótimo. Vem com 300 perguntas e respostas, ele é por faixa etária, ele seria de 7 a 8 anos. Esse é ótimo. Então tem perguntas as mais variadas possíveis, como não sei como estão de vocês em casa, porque os meus é tanto porquê que me levam assim pra outra galáxia, de tantos porquês. É bom que a gente pesquisa, né? E a gente vai perguntar. E a gente vai aprendendo também. Isso, pesquisa, e aqui são perguntas e respostas muito legais. Então é de acordo com a faixa etária, de 2 a 3, de 4 a 5, de 5 a 6, de 7 a 8. Então é muito legal. Então temos também essa tela, pinta e apaga. Ah, essa tela é ótima. Ela também pode estar dentro do carro, porque ele vem com giz de cera pra pintar, como depois colocar no chão, utilizar tintas também pra pintura, é só lavar e começar de novo. Inclusive tem aquela tinta que você trouxe semana passada. Sim, a tinta é caseira. A tinta é caseira. Isso, que pode usar, fazer ela com trigo, água e corante, né? Quem não viu, pode buscar, né? É, tá lá no YouTube as informações da semana passada. Camila ensinou aqui pra gente. Isso. Vamos fazer, tá lá no nosso canal do YouTube, se você ainda não tá seguindo a gente, vai lá meio norte mais, que lá você vai ver todo o programa, tudo que acontece aqui, todas as entrevistas, você também pode compartilhar pra outras pessoas. É só você pegar esse QR Code que tá aparecendo aí na tela, aponta teu celular pra esse QR Code, que você já vai entrar direto na nossa página lá no nosso canal do YouTube, aí você compartilha. E você vê também, aprende, porque a Camila trouxe aqui, fez com a gente. Isso. Foi ótimo. É a tinta colorida, né? Usando corante, espumas coloridas, areia colorida. Então toda essa brincadeira de sentar mesmo no chão, de chamar todo mundo pra brincar junto. Maravilha. Aqui a gente também tem um kit de pintura aqui atrás. Kit de pintura, jogos clássicos como o Double. É um jogo muito procurado também na brincar, né? Muito legal. A gente até trouxe na semana passada com discos de imagens diferentes e sempre os quebra-cabeças. Então, convido a todos a passar na Brincar e iniciar essas férias brincando. É isso aí. A Brincar é uma loja de brinquedos da Adapta Fácil, que acredita no brincar como a fórmula para a felicidade e a alegria de toda a família. Sempre atenta em oferecer produtos que estimulem o desenvolvimento cognitivo, motor de crianças em todas as idades e também adultos. Oferece os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades em pintura e brincar livre. Todos os brinquedos da Brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras, como raciocínio, coordenação motora, noção de cores, sons, formas, letras e números, além de desenvolver elementos fundamentais na formação da personalidade. Então, vamos brincar e estimular os nossos pequenos. Venha nos conhecer em uma das nossas lojas, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 520 Sala 4, no bairro Jockey, ou na Avenida Gino Cunha, 865 Ilhotas. Ou você também pode solicitar em sua casa, nos visitando pelo Instagram, em brincar.adaptafácil. Lembrando que nós enviamos para todo o Brasil, é só você consultar o frete para a sua localidade. Brincar, loja de brinquedos criativos e educativos. Obrigada, viu Camila? Obrigada, é sempre um prazer e aguardamos todos vocês na Brincar. E até a próxima terça-feira. E esse foi o quadro Brincar e Aprender. E até a próxima terça-feira.